Estamos em uma igreja saudável? Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, e nós estamos aqui, uma vez mais, para gravarmos os nossos breves estudos bíblicos. Você sabe bem, temos um desafio em Laguinha Castelo, Laguinha Toronto, de fazermos a leitura da Bíblia, e começamos isso pelo Novo Testamento. E todos os dias deixamos na página do YouTube da Laguinha Castelo, bem como no canal da Igreja no Spotify, um breve estudo. Você pode entrar lá, ouvir o estudo e ter mais informação sobre o capítulo que leu. Nós só te pedimos que você curta, dê o seu like, ative as notificações quando você ouvir pelo YouTube, para que a sua página, você possa ser sempre notificado de novos estudos e novos conteúdos que forem postados. Também compartilhe com as pessoas que você conhece e ama, para que elas também possam ser edificadas por essa informação. Nós também sempre falamos aqui sobre a leitura da Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura disciplinada do texto bíblico, separando sempre por dia um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar muito. Te aconselhamos a fazer. Para mim tem sido uma ótima experiência. Faça isso. Invista em você mesmo na leitura do texto bíblico. Por último, nós sempre falamos que temos estudos bíblicos na igreja às segundas-feiras, às quartas, às quintas-feiras e aos domingos. Procure nos canais digitais da igreja. Você vai ter informação de qual estudo, em qual dia. Então, não perca a oportunidade de edificar a você mesmo. Estamos em uma igreja saudável. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, um texto um pouco maior, do capítulo 6, dos versículos 1 a 13. Diz assim, Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, Eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos, de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muito outros, nada tendo, mas possuindo tudo, falando abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrindo todo o nosso coração, não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós, numa justa compensação, falo como a filhos, abram também o coração para nós. Paulo vai começar o texto em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, com uma continuidade aos versículos anteriores do capítulo 5, que nós tratamos no estudo de ontem, entre os versículos 17 ao versículo 21. E aqui, só um parêntese, um breve parêntese, muitas das vezes, inclusive nós falamos isso em um dos estudos sobre o texto de A Letra Mata, Mas o Espírito Vivifica, sobre o cuidado de interpretarmos a Bíblia, de não termos interpretações equivocadas sobre alguns textos. Uma das formas de fazê-lo é prestar atenção no contexto. Se você voltar alguns versículos antes, eventualmente até um capítulo, se você for até um capítulo posterior, você vai ter uma noção do contexto e vai correr de interpretar versículos de maneira isolada e com equívoco. Paulo começa aqui, 2 Coríntios 6, no versículo 1, dando uma continuidade dos versículos do capítulo 5. Ele havia falado sobre três atores importantes a partir de 5 e 17. Deus, que providenciou a salvação do mundo. Essa salvação foi providenciada em Cristo e ele vai apontar que nosso papel como igreja é fazer o evangelismo para que nós possamos anunciar a reconciliação de Deus com o mundo por meio de Cristo. E aqui ele vai dizer, no versículo 1, que ele é cooperador dessa história, que ele é cooperador desse trabalho. Ele diz, Agora, como cooperador de Deus, ele está exortando os coríntios a não receberem vão a graça de Deus e apela para que eles sejam reconciliados com o apóstolo. Como assim? Se nós formos lá, a partir do versículo 11 até o versículo 13, ele está fazendo um apelo para que os coríntios também, além de terem sido reconciliados com Deus, se reconciliem com o apóstolo. Há, portanto, um momento de tensão aqui. Entre esses dois pontos, entre o versículo 1 e os versículos 2, na verdade, entre o versículo 3 até o versículo 10, Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério. Ora, por que ele está fazendo essa defesa do ministério? Por que que, como cooperador de Deus em Cristo, ele exorta os coríntios a não receberem vão a graça de Deus? O que que está acontecendo? A graça, no versículo 1 aqui, deve ser entendida como a mensagem de reconciliação que nós vimos em 5,19. E o que Deus fez em Cristo por seu amor. O mais provável, na mente de Paulo aqui, é que as pessoas que receberam a graça não a recebem vão, não por causa de perder a salvação, mas quando nós deixamos nos influenciar por outras pessoas e por outros discursos que não são o discurso do Evangelho e por pessoas que não pregam o Evangelho. Esse era o tipo de enfrentamento que ele estava passando com a igreja em Corinto. Nós podemos ver isso, que tem algum elemento aqui que está provavelmente questionando a mensagem de Paulo e questionando o seu apostolado. A gente pode ver isso em 2 Coríntios 2 e 5 e também no capítulo 7, versículo 12. Alguém está questionando o apostolado, está questionando a mensagem. Aliás, isso foi algo comum e recorrente no ministério de Paulo, em múltiplas igrejas que ele foi. Algumas pessoas questionaram o seu apostolado e questionaram a sua mensagem. E ele está dizendo aos coríntios que não façam isso, não caiam da graça ouvindo a esse tipo de discurso. Afim de mostrar a gravidade do apelo dele, Paulo lança a mão de Isaías 49, versículo 8, onde ele narra o socorro no dia da salvação que o povo de Israel recebeu ao retornar do exílio babilônico. O povo foi socorrido por Deus ao retornar do exílio. Ora, se retornar do exílio, desculpe, se retornar do exílio significa ser socorrido por Deus, quanto mais receber a salvação em Cristo. Essa é a salvação por excelência. Esse é o dia de salvação por excelência que ele vai mencionar aqui no versículo 2. Então, Paulo vai mostrar a gravidade do seu apelo dizendo aos coríntios que eles não podem abrir mão da mensagem do evangelho que ele recebeu. Eles não podem abrir mão da mensagem da cruz que eles receberam. Eles não podem abrir mão ouvindo mensagens que não correspondem ao genuíno evangelho. Por isso, a gente perguntou hoje estamos em uma igreja saudável? E quais são as marcas de uma igreja saudável? A esse respeito, eu sugiro que vocês adquiram um livro chamado nove marcas de uma igreja saudável de Mark Dever. Lá você vai ter referências interessantes sobre uma igreja saudável. Mas dois pontos a gente pode destacar aqui no capítulo 6 de Coríntios. Uma igreja saudável, o evangelho de Cristo é pregado. Isso significa, quando Paulo fala para que os coríntios não caiam da graça, não acreditem em outro evangelho que não seja esse. Não caiam da graça. A ideia, essencialmente, é ouvir e ser centrado na palavra de Deus. É complexo dizer aqui num áudio tão curto o que é exatamente a mensagem do evangelho. Eu aconselho vocês a ouvirem uma série no YouTube de Ângelo Basilos chamado Evangelho para os Evangelicos. Vou ajudar um bocado a compreender aqui o que é a mensagem do evangelho. Não se trata da mera mensagem ou simplesmente da mensagem da salvação. Quando eu falo simplesmente, não é que a mensagem da salvação é pequena, mas é porque vai muito além da mensagem da salvação. O ponto básico aqui é uma igreja saudável, a Bíblia é pregada e a Bíblia com profundidade, com seriedade. Não com textos que fogem do contexto, não com mensagens que são mensagens focadas em prosperidade, focadas em autoajuda, mensagens que são motivacionais. O texto bíblico é tratado com seriedade em igrejas saudáveis, com uma exegese séria, com um comprometimento sério com o texto bíblico. Essa é uma marca de uma igreja saudável, essa é uma marca do evangelho e Paulo está dizendo aqui para as pessoas não terem recebido a graça em vão e não abrirem mão disso. Além disso, cabe destacar entre os versículos 3 ao versículo 10, uma marca de uma igreja saudável. Numa igreja saudável, há comprometimento e serviço. Numa igreja saudável, há serviço da liderança para os liderados. Ele vai dizer assim no versículo 3, não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que nosso ministério não caia em descrédito. Nós não damos motivo de escândalo para que nosso ministério não caia em descrédito, mas mais do que isso, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Então, Paulo, ao invés de fazer uma recomendação de si mesmo, verbal, quando ele diz isso no versículo 4, recomendamos-nos de todas as formas, ele começa a dizer quais eram essas formas de recomendação. E aí ele começa a dizer de múltiplas coisas, perseverança, sofrimento, privação, tristeza, açoite, prisão, túmulo, trabalho árduo, jejum. Paulo vai dizer ausência de enriquecimento ilícito, Paulo vai dizer quais são as marcas do ministério dele que o recomendam. Ou seja, Paulo vai dizer que ele tem uma série de ações que mostram que o ministério dele é saudável. Como eu disse a vocês, é pouco tempo para a gente discutir aqui sobre uma igreja saudável. Mais dois pontos aqui, há serviço da liderança numa igreja saudável e há um compromisso com o evangelho. Paulo vai tratar esses aspectos aqui com muita clareza em 2 Coríntios 6. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.